Como é que vai ser agora? Com a gente separado? Não sei. Eu tô tão acostumada a ser sua namorada que... Que quando as pessoas me chamam, elas me chamam de... Domingas do Fernandinho. Eu também, eu... Eu sou o... Fernandinho da Domingas. Você vira meu sobrenome, sabe? Fernandinho. Eu não sei se eu vou conseguir voltar a ser... Simplesmente Domingas. É, mas... Também não dá pra gente ficar junto. Porque a gente não consegue ficar separado, né? Não dá. É. Sabe... Eu tenho... Eu tenho medo. Eu tenho medo de... De enfrentar tudo sozinho, sabe? De novo, sabe? Eu tenho... Eu tenho muito medo. Eu também tô assustada. Eu só não quero... Que um amor bonito como o nosso... Perca o sentido. Você me entende? Tenta. Eu acho que vai ter medo. Ai, ai. Sabendo que essa casa vai ficar menos lotada, eu dei até uma melhoradinha. E aí, na moral. Tô muito mal com essa história toda, hein? Eu também, galeros. Mas peraí. Todo mundo sabe que a Paula pegou super pesado. Isso aqui mais parecia um quartel general. É verdade. Ela exagerou, cara. Mas agora ela vai ficar na roubada. Não vai ter onde ficar esses dias. É, vai perder aula. Fisioterapia. Eu não queria ter que mandar ninguém embora. Eu não queria. Ô, Peralta. A gente tem uma parada pra falar com você a respeito da Yasmin. Quarenta e doido, sobe cinco, mais dez. Quarenta e oito. Caju, será que a gente pode conversar? Não, você quer conversar. Você quer conversar, não. Depois do papelão que você fez, eu passar, quer conversar. Cretino. Acabei te dando um mau prejuízo, né, cara? Sorte a sua que não. Sorte a sua que não, porque a véia lá, dona órgão, paga tudo certinho, tudo direitinho. E deu até pra faturar uma graninha. Tem razão, Caju. Você tá coberto de razão, cara. Eu não podia ter feito aquilo. Mas, por favor, de coração, não deixe seu emprego, não, cara. Ó, tô precisando muito do dinheiro. Tá precisando do dinheiro? Eu também tô precisando do dinheiro. Tá todo mundo precisando do dinheiro. Por isso que eu tô com sorriso de orelha em orelha. Olha quanto nós ganhamos na festa. E é por isso que eu, Deus, eu sou tão bem-humorado. Por que eu sou tão legal assim? Acho que é porque eu gosto de você, mas eu... Vou deixar você trabalhar aqui mais um pouquinho. É só se você se comportar, hein. Caju. O quê? Obrigado mesmo, cara. De coração. De nada. Obrigado mesmo. Você não vai se arrepender. Chumou mesmo, hein. Se comporta, rapaz. Que carinha mais animada. Nem parece que se importou com a declaração de amor que o Caio fez pra Marina. Lógico que eu me importei, Viridiana. Eu fiquei chateado. É. Às vezes o amor deixa a gente cego, né? É, é verdade. Só que agora eu tô vendo tudo mais claro. Marina tá encantada com esse mundo novo. Tá até virando uma dessas meninas daí da cidade. Patricinha, né? Que vocês chamam. É isso mesmo. E quer saber do mais? Ela e o Caio se merecem. Então, Paulinha, aí os meninos, eles me contaram que a Yasmin não tá com catapora coisa nenhuma. Isso eu já tinha reparado, né? É, mas não sabe que a gente inventou a história de você ir embora. É. Ah, mas por que vocês fizeram isso, gente? Ah, por quê? Porque você tava enchendo nosso saco aí com um monte de regras aí. Ninguém aguentava mais. Eu só tava tentando ajudar, né? Eu queria tornar a nossa convivência possível. Ô, minha branquinha. Só que, assim, você exagerou um pouquinho nessa sua convivência. Aí, mas você tá perdoada, tá? Você tá perdoada. Aliás, eu, eu não. Todo mundo aqui, a gente quer muito que você fique. Né, galera? Claro, pô. É, fica aí. E aí? Paulinha, fala. Por favor. Você perdoa, gente? Você ainda tá chateada comigo? Tô um pouquinho triste, Soca. Mas não é com você, não. É com tudo. Com a doença da minha avó, com o sumiço dos meus pais, com a minha vida aqui na cidade. A vida pode ser mais bonita, Marina. Só você dá uma chance. Talvez você tenha razão. Marina, eu posso te fazer muito feliz. Aceita meu pedido. Namora comigo. Tá. Tá bom. Eu aceito. Eu vou namorar com você, Caio. Posso me esconder, mas que a verdade seja dita agora, eu mudei por...